E o Projeto Rome, essa é bem interessante, queria também ouvir o Felipe depois sobre o que ele achou, mas o Projeto Rome, que era o sucessor do Babel, era uma promessa, morreu de forma misteriosa, eu estou falando, porque eu li lá o artigo, eu estou contando que ele morreu de forma misteriosa. Então, resumo, em 2020, o Sebastião McKenzie, que é o criador do Babel, que inclusive palestrou na AbrasJS Conf em 2015, lá na newsletter tem o link da palestra dele, é uma palestra muito legal. Fato curioso, o Sebastião McKenzie não tinha 18 anos quando ele criou o Babel, ele ainda não tinha ido trabalhar no Facebook, ele tinha criado um projeto, agora que eu esqueci o nome, antes de ser Babel tinha outro nome, quem é que lembra aí? O Rafa, que está aí na live, deve lembrar, não lembro. Mas ele nasceu com outro nome, que foi um projeto que era, enfim, um compilador, aí, banda e tudo mais, para ter o JavaScript mais avançado, né? E a ES, esse aí, vou botar aqui na tela que o Rafa colocou, exatamente o ES526, acho que era isso mesmo. Era ES alguma coisa? Deve ser sim. É, ES526, esse aí, que era justamente isso, né? Então, a gente não tinha ainda, acho que tinha acabado de sair a versão nova do JavaScript, há um tempinho atrás, e então ele criou esse projeto que foi, tipo, um projeto muito, teve um sucesso absurdo, assim. Ele criou, ele não tinha 18 anos, e como esse projeto estava muito popular, a gente convidou ele para a Brasil até esse confio daquele ano. Então, deixa eu botar na tela aqui. Então, um resumo. Tem a palestra dele lá no YouTube, que é legal, e ele anunciou, então, o surgimento lá do Roam Tools, isso em 2020, tá? Essa ferramenta prometia ser substituta aí do Babel, ser um linter, um formatador, um bundler e mais um monte de coisa, né? Tinha uma visão ali bem, bem ambiciosa, assim, tá? Inclusive, botei esse artigo aqui primeiro, porque os próximos estão todos relacionados, essas matérias que a gente vai ler, que está dentro desse ecossistema JavaScript. Então, logo em seguida, em maio, então, a timeline, em 2020, ele anunciou, né, que criaria o Roam. A gente anunciou isso na Brasil OTS Weekly também, tem aí as matérias que eu deixei aqui. Logo em seguida, em maio de 2021, o Roam virou uma empresa e captou 4,5 milhões de dólares. A gente também fez um anúncio aqui na Brasil OTS Weekly, para quem nos acompanhava. Foi na edição 388, hoje nós estamos na 439. Entretanto, nesse meio do caminho, algo estranho aconteceu. Após o lançamento da primeira versão estável do Roam Tools, o Sebastião nunca mais falou sobre o projeto, nunca mais tuitou sobre o projeto. As pessoas que trabalhavam no projeto com essa captação desses 4 milhões aí foram demitidas, né? Me parece, só especulando, né, mais um caso daqueles de dinheiro queimado aí dos fundos de investimento, por um motivo ou por outro, né? Então, por algum motivo ou por outro, a gente tem isso aí. Não sei, Felipe, o que tu achou aí, enquanto eu deixo aqui o artigo na tela. Parece um pouco disso também, admito, porque... Só que é o dinheiro queimado de investimento, mas os investidores não devem ter ficado felizes com isso, né? Os investidores devem estar no mínimo em cima dele. Porque investidor não gosta de perder dinheiro assim tão fácil. Mas eu achei várias as questões meio curiosas, realmente, nesse artigo, né? Eles falam, inclusive, que eles buscaram contato, né? Pra tentar ver pra... Porque o legal... Vamos trazer a parte boa desse artigo, tá? A parte boa é que há um projeto novo nascendo a partir daqui. Então, o pessoal que forcou, né, o Roam, criou esse biome, né? E aí, a ideia é que ele faça o que o Roam não conseguiu fazer. E eles comentaram que eles tentaram contato ali com o pessoal do Roam e não conseguiram, sabe? Fracassaram em conseguir alguma resposta e simplesmente desistiram e disseram, beleza, vamos pegar isso aqui e vamos tocar. E uma boa parte das pessoas que estão nesse projeto novo vieram do Roam, inclusive, né? Então, eles sabem quais eram os objetivos, né? Vão tentar fazer de verdade dessa vez. Mas eu acho muito curioso, muito triste até, né? Que simplesmente tenha se perdido o contato do negócio. O negócio morreu, né? E não evoluiu, não foi lançado oficialmente e, sei lá, é realmente muito triste. Pode ter a questão de dinheiro, mas ainda assim, quem é investidor deve estar cobrando em cima, porque para os investidores não é conveniente isso, né? Que eles tenham posto o dinheiro aqui e o negócio simplesmente não foi, né? Mas talvez alguma questão de desavenças, né? Então, tem que entender, mas, de qualquer forma, eles estão conseguindo manter isso muito discreto por parte deles. Não estão transparentes, não estão dizendo o que está acontecendo. Vamos ver se esse projeto Biome, agora, ele consegue, né, vingar e trazer o que eles viam trabalhando em cima, né? Dos objetivos que eles viam trabalhando em cima, dentro de um Roam. É verdade. Verdade. O Rafa comentou aqui que eu palestrei sobre isso no RSJS 2014. Na verdade, foi sobre S6, né? E também na JS Conf.Y. Na verdade, eu acho que, se eu não me engano, eu mencionei mesmo. Porque tinham alguns projetos que faziam isso, né? Faziam o transpire de uma versão do JavaScript para a outra. E tinham vários projetos, tinham uns projetos bem ruins, assim. Os projetos do Google, que eram umas coisas horríveis, assim. Mas estava nascendo esse jeito de se trabalhar aí, né? Que talvez tenha acabado com a nossa vida nos anos seguintes, né? Que tudo virou, tudo precisa de Banderer, tudo precisa de não sei o quê. Acho que nós estamos nos encaminhando para o fim disso. E aí tem relação aí com as próximas notícias. Tchau. 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 Tchau.